Para continuar falando de Apocalipse, eu vim para Nova York, na Agência Espacial, onde o personagem do Emílio Orciolo, o Uri, trabalha. É, gente, ele trabalha em Nova York, não é? Só que eu não vim para Nova York, não, claro que não. Estou aqui em um dos estúdios onde acontecem algumas das cenas de Apocalipse e nós vamos continuar conferindo o que os atores estão achando dessa novela. Confere aí. É o seguinte, eu vou fofocar com o diretor da novela. Você não sabe, mas eu fui sua figurante em Rei Davi. É mesmo? É mesmo. Que legal, que legal. Você sabe que Rei Davi já passou em vários países do mundo e com grande sucesso. Eu passei lá rapidinho, assim, em algumas cenas, mas eu passei. É mesmo? Bacana. Vai ver que foi por isso que fez sucesso. Qual que é a dificuldade? O que você está tendo de dificuldade com Apocalipse, já que a gente está fofocando? Me conta a primeira fofoca de Apocalipse. A dificuldade é poder contar, poder e saber contar essa história, que é uma história que foi escrita há dois mil anos. E trazer ela para hoje em dia, para a contemporaneidade, é um grande desafio. Até porque, assim, as histórias que a gente está contando estão sendo discutidas hoje no dia a dia. A crise nuclear da Coreia do Norte, os serial killers, as pessoas que matam, entram em escolas e matam. Quer dizer, são vários sinais que podem ser interpretados como sinais que fazem parte da história que a gente está contando. Fala um pouquinho do Benjamin. O Benjamin é muito legal, eu já estou apaixonado pelo meu personagem, tem esse problema. Cada vez que eu pego um personagem, eu me apaixono por eles e aí quero defender. Eu era apaixonado pelo Marek. O Benjamin é muito fácil, porque ele é um cara do bem, é de boa índole. E o que ele vai fazer, assim, que a gente pode esperar? Tem algum acontecimento aí que ele tem? Tem, tem. O Benjamin é um cara muito inteligente, ele cria muitas coisas envolvidas na tecnologia. Ele acaba criando aí um chip que é usado por um certo anticristo, que usa de uma forma não positiva. Então, muitas coisas vão acontecendo no decorrer disso, assim. E é muito legal, assim, o tema é fantástico, a novela está linda e eu tenho certeza que vai ser um sucesso, se Deus quiser. Gente, os atores aqui da novela estão super requisitados. Aqui, ó, a Juliana está aqui para falar comigo, já tem gente esperando. Então, está assim, está essa loucura toda e está uma loucura total, Apocalipse, né, Ju? É uma loucura, porque é um elenco grandioso, né? São mais de 80 atores e são três fases na novela. Meu irmão ali, gente. Tem um irmão ali, ó. Jandir, gente. Espera aí que a gente já fala com você, não estou? Eu sofro muito por causa desse irmão, tá? Mas é o seguinte, eu faço a Raquel Santeiro, que ela é enfermeira-chefe de um hospital, que é importante na novela, porque várias histórias vão se entrelaçar e vão acontecer, vão passar por ali. Além disso, a gente tem a nossa família, que é grandiosa, somos três irmãos. Somos a família da protagonista, da nossa queridíssima Ju Quinucci, que faz a Zoe. Eu vou chegar, vou interromper o papo, porque se for fofoca, eu já quero saber. Me conta, o que está rolando aqui? A gente está falando de Nova York, sabe? Nós fomos gravar em Nova York, o Felipe jovem e o Felipe mais velho, né? Miguel Roncato, Jandir Ferrari. E eu estava falando que esse aqui sumia em Nova York, impressionante, que eu estava encontrando e não conseguia. O que você foi fazer lá? Mentira, não sumiu. Quando você sumia, você estava ótimo. Com amigos, com amigos. Já conta pra gente um pouquinho desse personagem que vocês dois já estão junto aqui, já dá um feedback pra gente. O Felipe, ele é um personagem que vai tentar melhorar a vida dele indo pra Nova York, vai tentar a vida em Nova York. Ele não consegue o green card, ele fica numa luta, acaba conhecendo Sabrina, Sabrina, Laura. Ai, que hora de hora. Laura, lindíssima. Maravilhosa. Que depois será, deixa eu ver, Flavinha Monteiro, Flavinha Monteiro, a linda, maravilhosa Flávia Monteiro. E aí eles ficam na luta, tentando green card, tentando ficar legais, começam a trabalhar lá com trabalhos pequenos e tudo mais. E um dia a polícia de imigração vem atrás dele, vai abordá-lo e ele acaba fugindo. Não fuja nunca da polícia de imigração. Não fique legal, não seja ilegal. Não é bom, porque aí nessa correria ele acaba sofrendo um acidente onde ele vai ficar. E aí só depois, no Brasil, 16 anos depois, é que ele vai acordar de um coma, que ele vai ficar num coma durante esse tempo todo. Tá bom já. Já chega, né? Não, 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 não. Pode continuar. É isso só. É isso só. Tô aqui num papo muito gostoso com a Bia Seidel, que vai estar em Apocalipse. Ou melhor, já está em Apocalipse, né? Vejo a hora dessa estreia no dia 21, que olha, gente, tá tão bonito. Essa Débora é um desafio na minha vida, que vocês não têm noção. Mas chegou na hora certa. Sabe quando você tá pronta pra fazer uma personagem? Você tá feliz porque você tá fazendo uma coisa que você queria fazer do jeito que você quer. Uma equipe maravilhosa, uma produção de arte maravilhosa. Todas as pessoas aqui trabalhando com vontade que dê certo, que seja um sucesso. Que vocês se emocionem, que vocês acompanhem. Eu tô esperando vocês todo dia, 8h30 da noite. Tô conversando com todos os atores aqui da novela Apocalipse. Eu achei uma pessoa meio perdida. Thaís, você tá me contando aqui, comentando comigo que tá meio perdida. Porque é nova na casa também, né, Thaís? Na casa, eu tô conhecendo as pessoas. É minha primeira coletiva aqui. Cheguei assim, tô aqui no cantinho. Você tá gostando? Muito, muito, muito. Fala um pouquinho da sua personagem. Ela vai causar muito. Olha! Ela se chama Celeste Beyoncé. É uma pessoa que veio com esse nome no mundo. Veio pra quê? Pra brilhar, né? Pra brilhar. Apocalipse vai ser uma novela aí cheia de fases, né? Então tem os atores da primeira, segunda, terceira fase. Todos eles com a sua particularidade e com a sua importância. E claro que uma das mais importantes da primeira fase tá aqui do meu lado. Carol. Ó, tô íntima já. A gente fofoqueira já fica íntima da Carol. Me conta um pouquinho sobre essa sua personagem. Então, Suzana é uma menina de 18 anos que vai pra Nova York, vai fazer faculdade lá. E ela tem o sonho de criar, de arrumar a cura pra várias doenças, pra várias epidemias e tudo mais. E aí, lá em Nova York, ela conhece seu grande amor, que é o Alan. Que quem faz é o Maurício Pitanga. E aí, eles vivem uma história linda. E tem o Benjamim. A gente tá aqui conversando e analisando. O fim do mundo tá próximo mesmo, Flávia? Me conta. A gente já chegou no fim do mundo, né? Porque o país do jeito que tá, vamos combinar, né? Ai, a Sabrina é uma delícia. É uma mulher muito guerreira. Uma mulher de muita fé. A família pra ela é um dos pilares mais importantes. Então, o sonho dela é sempre ter essa família unida, reunida, junta. Me conta aqui, a festa é assim também durante as gravações? Graças a Deus. É uma loucura. O núcleo judeu se dá muito, muito bem. A gente passa o tempo inteiro brincando, rindo. É muito bom. Nós, o núcleo judeu, os mais velhos, vamos ter um sotaque pra diferenciar. É. E que eu acho uma responsabilidade. Mas eu espero que vocês gostem, viu? Já treinou? Fala alguma coisa aí. Nossa, faz favor, você que vai assistir todo dia Record, assiste dia 21. Agora, 8h30 da noite, vai ficar tão feliz de ver Record. Todo lado de duas mestras da arte. São sensacionais. Esse menino iniciante, pra mim, está sendo uma felicidade estar trabalhando com isso. Fala, Jussara, também? Só eu falo? Não, a gente tem a honra, realmente, parece frase feita. Mas está trabalhando com o ícone chamado Castrinho, não é pra qualquer um. Juno, me conta um pouquinho sobre o seu personagem, pra galera de Goiás. Quer saber o que você vai fazer em Apocalipse? Galera de Goiás? Galera de Goiás. Goiás é bom demais da conta, senhor? Nossa senhora, arroz pequim, que delícia. Galinhada, adora aquilo lá, peixinho na telha. Está convidado pra ir. Hum, nem me fala. O meu personagem é o Arthur Pestana, chefe de redação, colega de vocês, jornalista e âncora também, âncora do jornal. Então, o nosso núcleo vai ser responsável em dar as notícias difíceis, né? O diabo está por aí, solto. Você lutou o sorridente, brilhando almas. A nossa hora está chegando. Seja bem-vindo ao mundo que juntos vamos conquistar. A nossa hora está chegando. Obrigado.